Olá, meus irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Dom Gossete com E.W. Canyon. Há poder em declarar a palavra de Deus. Capítulo 35 Palavras ao seu serviço Palavras são as maiores coisas do mundo. Palavras são pensamentos colocados em vestimentas de modo que possam ser usados e trocados comercialmente. Pensamentos nus não podem ser vistos, ouvidos, sentidos nem vendidos. Somente pensamentos colocados em palavras têm valor. As palavras podem ter tremendo valor se forem preenchidas com o tipo certo de material. As palavras fizeram com que a Áustria se tornasse parte da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. As palavras pedem ações, atitudes. As palavras movem o mundo, mobilizam nações, acendendo em um povo a chama da ambição ou do sofrimento. Deus nos ajuda a usar as palavras de maneira sábia. A Bíblia é feita de palavras, palavras cheias de Deus, cheias de amor. Hoje, você e eu vamos sair para comprar, vender e trabalhar, e faremos tudo isso usando palavras. Vamos usá-las como usaríamos o ouro, tratá-las como se fossem diamantes, coisas seletas, excelentes? Para muitos, as palavras são tão comuns quanto a poeira. Outros as consideram como algo de algum valor, mas o sábio é cuidadoso com suas palavras. Disse algo um dia desses e isso me custou 300 dólares. Não deveria ter dito aquilo. Conheci um homem que disse apenas uma frase, e ela lhe custou uma vida inteira de trabalho. As palavras são coisas poderosas. Pelas palavras, você é salvo. Pelas palavras, você está perdido. Capítulo 36 Nunca estou acima da minha declaração. Apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, Pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23 Fale essas palavras como uma declaração de fé pessoal. Nunca estou acima de minha confissão. Uma declaração negativa me coloca no mesmo nível dessa confissão. É o que declaro com meus lábios que realmente me controla. Se for negativa, a minha confissão me aprisiona. Se for positiva, me liberta. Eu obtenho aquilo que declaro. Eu alcanço aquilo que digo. Mas crer que acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Marcos 11, 23 Se eu estiver sempre falando de meus erros e minha falta de fé, Invariavelmente descerei ao nível dessa declaração. Quando confesso falta de fé, a incredulidade aumenta. Toda vez que confesso dúvidas e medos, Estou confessando minha fé em Satanás e negando o poder e a graça de Deus. Quando confesso a dúvida, fico aprisionado pelas minhas próprias palavras. Provérbio 6, 2 diz Está prisioneiro do que falou. Uma declaração errada expulsa Deus de minha vida e deixa Satanás entrar. Se eu duvidar da palavra, é porque creio em algo mais que é contrário a ela. Recuso-me a ter qualquer coisa a ver com uma declaração errada. Quando percebo que nunca estou acima de minha confissão, Estou chegando ao lugar onde Deus pode me usar. Efésios 4, 29 diz Eu falo somente o que for útil para edificar os outros. Não dê em lugar ao diabo. Efésios 4, 27 Recuso-me a testificar pelo adversário. Eu penso na fé, falo da fé, ágio em fé. Sou governado pelas minhas confissões. O que confesso com os meus lábios é o que realmente me domina. Obrigo meus lábios a cumprirem sua função. Recuso-me a permitir que os meus lábios destruam a eficácia da palavra de Deus em relação a mim. Se eu oscilar em minha fé, não receberei nada do Senhor. É com o meu coração que eu creio. E com a minha boca declaro para a salvação, cura, provisão, livramento, força. Eu não confesso somente com os meus lábios. Também posso negar em meu coração. Recuso-me a declarar com os meus lábios. Mas em meu coração digo. Mas a palavra não se aplica a mim. A declaração de meus lábios não tem valor. Se o meu coração a repudia, eu entendo a palavra e me levanto para tomar posse dela. Capítulo 37 As palavras do Pai nos lábios de Jesus Quando entendemos que o Pai e sua palavra são um, a Bíblia se torna um novo livro? Quando percebemos que é o Mestre falando diretamente conosco, então a palavra se torna realidade para nós. Jesus nos diz em João 12, 47 ao 49 Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Em nenhum lugar Jesus afirma ser original ou que as suas palavras eram originais. Ele sempre declara que está falando as palavras do Pai. Quando Jesus curou os enfermos, era a palavra do Pai em seus lábios. Quando disse, Lázaro, sai para fora, foram as palavras do Pai que realizaram o milagre. Quando falou com a figueira e ela secou, era a palavra do Pai em seus lábios. Quando acalmou o mar, quando multiplicou os pães, quando curou os enfermos e ressuscitou os mortos, era a palavra do Pai em seus lábios. Quando ele disse, Eu sou a luz do mundo, estava falando o que seu Pai lhe mandou falar. As palavras do Pai nos lábios de Jesus, então, trouxeram vida aos mortos, cura aos enfermos, membros perfeitos aos aleijados, comida aos famintos, visão aos cegos e libertação do medo da morte. Você consegue captar o sentido disso? Jesus fez tudo isso com palavras. Agora nos deu suas palavras. Ele é a garantia desta nova aliança, de Mateus a Apocalipse. Podemos usar suas palavras agora. Em nossos lábios, elas realizarão o mesmo tipo de milagres que as palavras do Pai realizaram em seus lábios. É uma questão de utilizarmos o que ele nos deu. Para ilustrar, podemos imaginar que ele encheu a terra com petróleo, mas ninguém prestou atenção a isso. É como se estivéssemos num lugar precisando de um combustível e gás, mas ignorando a reserva cheia de petróleo. Esse seria um exemplo do que estamos fazendo com a palavra viva de Deus. Hoje temos poder para curar todos os enfermos. Temos capacidade de suprir cada necessidade de homens e mulheres à nossa volta. E essas necessidades são maiores do que a necessidade de combustível ou gás. Temos as palavras que dão cura, salvação, libertação, alegria, paz e descanso. Temos as palavras que dão fé aos desanimados, força aos fracos, esperança ao coração desesperado e livramento aos que estão sendo mantidos em cativeiro. Mas nós nos abstemos de usar as palavras que fazem tudo isso? Você entende que a capacidade de Deus está envolvida em suas palavras? Essas palavras nos foram dadas. Podemos usá-las como o mundo precisa delas? Agora comece a falar suas palavras. Permita que elas se tornem vivas em seus lábios. Ouse dizer aos enfermos, em nome de Jesus, você está curado. Ao homem na escravidão, em nome de Jesus, demônio, saia deste homem. Ouse assumir o seu lugar. Capítulo 38 Fale para ser Em 1961 Fui desafiado por um homem que me disse Fale o que você gostaria de ser e você será o que você fala. Comecei a falar, não da forma como as coisas eram então, mas da forma como eu gostaria que elas fossem. Descobri que isso estava em harmonia com as escrituras. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, Levante-se e atire-se no mar e não duvidar em seu coração, Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Marcos 11, 23 Eu acabara de perder minha casa de cinco cômodos, Com todos os móveis por causa de uma reintegração de posse. Eu falava pobreza e colher a pobreza. Então mudei o tom e comecei a declarar, Deus me dá riqueza e saúde. Isso se harmonizava com 3 João 2 Amado, oro para que você tenha boa saúde E tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Dizer, Deus me dá riqueza e saúde Quando eu estava sem nenhum dinheiro, Sem casa e sem móveis, Com minha família morando em dois quartinhos no motel em Victoria, Era falar o que eu gostaria de ser, Para que eu fosse o que eu falava. Outro poema de poder pelo qual comecei a viver foi, Eu possuo o que declaro. Estava aprendendo Que eu obtenho o que digo. Então comecei a declarar, O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Filipenses 4, 19 Disciplinei meus lábios E mantive o meu coração firme Na provisão de uma casa de móveis, Mas acima de tudo, De um ministério que me possibilitaria ser um conquistador em Jesus, Uma ajuda verdadeira às pessoas algemadas à pobreza, Acorrentadas e oprimidas. Assim comecei a cantar, Eu sei, Estou livre. Sabia que Jesus veio libertar os cativos, E eu era um cativo, Preso às opressões do medo, Ansiedade, Preocupação e frustração. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, Permaneçam firmes, E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão, Gálatas 5, 1 Aprendi a rebelar-me contra a pobreza, O fracasso e a tirania, Em qualquer de suas formas. Falei assim, Sou um conquistador na vida, Sempre faço aquilo que agrada a meu Senhor. Utilizei os métodos modernos, Como de comunicação para pregar o Evangelho, Terei sucesso como um rádio difusor, O Espírito Santo colocou muitos livros em meu coração, Escreverei todos esses livros, Falei o que iria ser, Confessei a palavra, Recusei-me a fazer declarações negativas, Quanto a casa que compramos em Surrey, Comecei a afirmar, Farei todos os pagamentos sem falta, O diabo não pode nunca roubar esta casa de nós, Eu a mobiliarei de forma adequada, Para o conforto da minha família, Seremos todos felizes, E realizados nesta casa. Meu registro anterior era de fracasso, Um problema atrás do outro, Nas questões financeiras, Não fora bem sucedido nos programas de rádio, Não tinha condições de publicar livros, Embora meu coração estivesse ardendo com as verdades que queria escrever, Continuei falando o que eu queria ser, E louvado seja Deus, Me tornei aquilo que eu falava, Fui capacitado por Deus para resistir às tempestades, E triunfar por meio de sua graça. É claro que minha principal fonte, Quanto ao conteúdo de minha fala, Era a palavra de Deus. Jesus declarou, As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, João 6,63, E mais afiada que qualquer espada de dois gumes, Este princípio de falar de antemão, É o principal ingrediente da fé, Segunda Coríntios 4,13 diz, Está escrito, Cri, por isso falei, Com esse mesmo espírito de fé, Nós também cremos, E por isso falamos, Este texto bíblico nos mostra como a fé funciona, Crer primeiro em seu coração, Depois falar aquilo que você crê, É na palavra que cremos, Portanto falamos a palavra que dá vida, As declarações de fé foram nossa vitória, Falamos de antemão o que iríamos ser, Declarei, serei usado por Deus, Para ganhar milhares de pessoas para Cristo, Isso foi realmente na esfera da fé, Porque de forma alguma, Estávamos ganhando milhares de pessoas para Cristo, Então, Nos tornamos aquilo que falávamos, Literalmente, Milhares de almas foram ganhas para Cristo, Ao superar nosso constante fracasso nos programas de rádio, Comecei a proclamar, Seremos bem sucedidos em estações de rádio, No mundo todo, Louvado seja Deus, Isso tem sido um fato glorioso, Com esta forte ambição de abençoar o corpo de Cristo, Por meio de princípios de fé, Que eu aprendi através de difíceis provas, Afirmei, Serei capaz de publicar essas verdades dinâmicas da palavra, Para edificar as pessoas, Agora, Vários anos mais tardes, Mais de vinte milhões de exemplares de meus livros saíram das gráficas, Testifiquei pela fé, Meus cinco filhos crescerão fortes no Senhor, E serão úteis a Ele, Louvado seja Deus, Isso tem sido uma gloriosa realidade, À medida que eles vivem debaixo do Senhorio de Jesus Cristo, A minha declaração precedeu minha posse, Declarei, Tenho fé, Que sou corajoso, Por meio de um ministério ousado, Temos testemunhado resultados sobrenaturais de curas e livramentos, Em todos os lugares por onde temos passado, Levando as boas novas, Você alcança o que você diz, Eu alcanço o que digo, Eu disse, Não há espaço para a tristeza, Insistentemente, A tristeza e a depressão, Tentaram me prender com suas terríveis garras, Eu resisti em Jesus e venci, Posso até acrescentar, Sorrir é o meu estilo, Nosso lema é, Vivo para dar, Viver é dar e não obter, A vida doadora é a vida vencedora, Inúmeros anos da graça e misericórdia de Deus, De triunfo e realizações, Vários anos de almas, ganhas e frutos, Regozijo-me em Cristo por minha escolha, Temos buscado ganhar ou perdido, A qualquer custo, Por sua graça, Somos vencedores, Capítulo 39, Não seja negativo, Filipenses 4, 13, É a mensagem de Deus para você hoje, Tudo posso naquele que me fortalece, Você se torna uma pessoa que tudo pode, Capaz de fazer qualquer coisa, Que ele quiser que você faça, Sempre que ele dar uma ordem, Significa que junto com a ordem, Vai sua capacidade para obedecê-la, Não se aprisione com negações e declarações do tipo, Não consigo, não posso, não sou capaz, Liberte-se totalmente do passado, Que deteriorou e contaminou tudo à sua volta, Venha para um dia novo, Um novo presente, Com a capacidade de Deus dando-lhe cobertura, Cante, Deus está trabalhando dentro de mim, Deus e eu podemos vencer, O Espírito da verdade está fazendo as coisas acontecerem em meu coração, Diga isso repetidas vezes, E todo o seu ser será invadido pela luz, A palavra se tornará viva em seus lábios, E você será capaz de orar com a consciência, De que está alcançando o trono, E obtendo aquilo pelo qual está orando, Não espere melhorar seu grau de escolaridade, Ou conseguir mais instrução, Use o que você tem agora, Deixe que a palavra de Cristo, Habite em você ricamente, Dominando tudo o que você fizer, Tenha um testemunho positivo, Que sua confissão diária seja, O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, Financeiras, Espirituais, Intelectuais, Que o mundo saiba que ele o abençoou, Com todas as bênçãos espirituais, Aqui e agora, E que você está desfrutando, De um contato com ele hoje no presente, Efésios 3,20, É para você, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, Do que tudo o que pedimos ou pensamos, De acordo com o seu poder que atua em nós, Deixe Deus ter liberdade para agir em você, Você o manteve preso, Limitando-o, Você o diminuiu em sua vida, Embora ele seja o Deus criador, Você o privou de sua iniciativa, Você o silenciou quando ele ia falar, Você se apegou a sua própria fraqueza e fracasso, Quando a força dele estava a seu dispor, Você falou de fracasso, Você falou de doença, Você falou negativamente, Quando deveria ter sido positivo, Você deveria ter dito firmemente, Sei em quem tenho depositado minha confiança, Sei que ele é capaz, E tem todo o poder para fazer de mim um sucesso, Tenho a capacidade de Deus dentro de mim, Declare em voz alta, Muitas e muitas vezes, O Salmo 23, 1 diz, O Senhor é o meu pastor, De nada terei falta, Ele me guia pelas riquezas da sua graça, Na plenitude de suas bênçãos, No Salmo 27, 1 temos, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, De quem terei temor, O Senhor é o meu forte refúgio, De quem terei medo, O Senhor aqui é Jesus, O Senhor de quem o salmista está falando, É aquele que se entregou por você, Ele o ama agora, E anseia por levantá-lo, E fazer de você um sucesso, Ele é agora mesmo, Sua ajuda, Não faz diferença, A situação em que você esteja, As dificuldades pelas quais esteja passando, Ele é maior, Não faz nenhuma diferença, Quais sejam suas limitações, Ou qual enfermidade esteja em seu corpo, Ou sua falta de dinheiro, Deus está aí com você agora, Ele está aí com sua onipotência, Ele está aí com sua perfeita sabedoria, Ele está aí com cura e vitória para você, Agradeça-lhe por isso, Diga-lhe que você está feliz e grato, Por ele estar com você, João 14, 23 diz, Se alguém me ama, Obedecerá a minha palavra, Meu pai o amará, Nós viremos a ele, E faremos morada nele, Ele está aí com você agora, Dê a ele um lugar, Honre-o, Agradeça pelo poder dele, Agradeça-lhe, Porque os fracassos do passado, Ficaram para trás, E você agora está vivendo, Sob o brilho da vitória, Capítulo 40, Quando eu não sinto, Assim lhe será feito, Marcos 11, 23, Eu alcanço o que digo, Possuo o que declaro, Minha declaração da palavra, Precede minha posse das promessas contidas na palavra de Deus, Mateus 4, 4 diz, Nem só de pão viverá o homem, Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Quando percebo e obtenho o que digo, Eu permito que a palavra de Deus prevaleça, E tenha passagem livre, Eu me empenho em falar somente a palavra, Mateus 8, 8, Quando necessito de cura, Falo em voz alta, O maior número de vezes possível, Por suas feridas fui curado, 1 Pedro 2, 24, Digo isso quando sinto vontade de fazê-lo, Mas principalmente quando não sinto vontade, Quando a dor aguda aflige meu corpo, Eu digo essa frase, Quando acordo no meio da noite com sintomas de alguma indisposição, Digo essa frase, Digo isso quando me levanto de manhã, E quando me deito à noite, Digo com toda a confiança que consigo reunir, Digo quando não tenho nenhuma confiança, Digo, 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 Declaro Isaías 53, 5, Pelas suas feridas fui curado, Quando estou fraco, Interrompo o silêncio recitando, Salmo 27, 1, O Senhor é o meu forte refúgio, E Filipenses 4, 13, Tudo posso naquele que me fortalece? Sim, Quando estou bem e forte, Mas principalmente quando me sinto fraco e derrotado, Digo quando estou no ápice das bênçãos espirituais, E principalmente quando estou lá embaixo, No vale da melancolia e do desespero, Quando estou com medo, Falo com autoridade, Segunda Timóteo 1, 7, Pois Deus não nos deu espírito de covardia, Mas de poder, De amor e de equilíbrio, Eu relaxo, E falo em voz alta, E meu medo desaparece, Sentindo ou não sentindo, Sei que o Senhor vive, E habita em mim, E minha segurança está nessa rocha firme, Quando sou tentado a duvidar da palavra de Deus, Duvido daquela dúvida, A dúvida é do diabo, E Deus me classifica como crente, Se eu creio, Recebo, Se duvido, Fico sem, Falo com certeza e ousadia, Romanos 12, 3, De acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, A fé é algo que eu tenho, Porque Deus deu a todo homem a medida da fé, A fé é o que eu creio de fato, No profundo do meu coração, Quando falta o dinheiro, Falo essas oito palavras, O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, Filipenses 4, 19, Digo isso quando tenho dinheiro na conta, E quando o saldo é zerado, Digo isso quando meus sentidos me dizem, Que estou prosperando, E quando parece que fui assolado pela pobreza, Quando vivo pela palavra, Duas grandes promessas me garantem esses resultados, Salmo 1, 3, Tudo o que ele faz prospera, Josué 1, 8, Os seus caminhos prosperarão, E você será bem sucedido, De manhã, À tarde e à noite, E em qualquer outro momento, Falo a palavra de Deus, Essa é a maior autodisciplina a qual me dedico, Falar a palavra de Deus a todo o tempo, Em qualquer circunstância, Penso na palavra de Deus em silêncio, Depois falo em voz alta o máximo de vezes possível, Digo-a quando estou exultando no Espírito, Digo-a quando sinto vontade de dizer, Mas principalmente quando não sinto vontade, Meus irmãos e irmãs, Chegamos aqui ao término do capítulo 40, Deste livro tão abençoado, Dom Gossete com E.W. A poder em declarar as palavras de Deus, Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal Vinícius Siqueira, Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar, Deixe também o seu like, E não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas, Vamos dar continuidade rumo ao capítulo 41 até o 47, amém? Glória a Deus!